Criminosos fizeram arrastões nos acessos ao Rio de Janeiro na volta do feriadão, na noite de domingo. Um dos ataques aconteceu na rodovia Washington-Louis e terminou com um idoso baleado. Pouco antes das seis horas da tarde, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, os criminosos atacaram. Formou-se um congestionamento porque muitos motoristas tentaram fugir na contramão. A Polícia Rodoviária Federal declarou que os criminosos, armados com fuzil e pistola, vieram no sentido contrário. Eles assaltaram vários motoristas e atiraram contra alguns carros. A volta do feriadão também teve relatos de arrastões na Avenida Brasil, primeiro na altura de Arajá, na zona norte do Rio. Horas depois, uma situação parecida foi registrada em Coelho Neto. Nos dois casos, a Polícia Militar não confirmou os roubos. O sábado também teve relatos de arrastão na BR-101, a Niterói Manília, pouco antes das duas horas da tarde.